Eu vou começar com uma pergunta. Você sabia que 52% dos municípios do Piauí não possuem drenagem e manejo adequado para a água da chuva? E esse é o pior índice do Brasil de acordo com o IBGE, sabia? Com a proximidade do período chuvoso, os moradores do bairro Santa Maria da Codipe, por exemplo, aqui em Teresina, já demonstram preocupação. E a gente foi até lá conferir de pertinho. Morador há 40 anos do bairro Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, o seu Luiz, conta as inúmeras vezes em que a chuva trouxe transtornos aos moradores. Isso porque, no cruzamento das ruas Francisco Magnolia com a Conceição Vieira, sempre alaga no período chuvoso. Não fizeram nada e vamos ter problemas da mesma forma. Se a chuva aumentar, invade todas as casas como invadiu uma vez só. Invadiu todas essas casas aqui, perdendo colchão, perdendo um monte de coisa, perderam consequência da chuva. A água fica dando no meio da coxa, dá para descer uma canoa. Tem um colégio aqui, as crianças não vão para a aula porque não tem como chegar no colégio. Entra água no colégio, então é um problema seríssimo que nós temos aqui na Grande Codipe. Já lá no final fizeram uma galeria larga para descer a água, lá dentro da horta, uma parte da galeria, mas o restante não foram feitos. Ela sai por cima da água. E, inclusive, nós tivemos reuniões várias vezes com esse povo aí. Aí, o que que disse? A solução deles, que eles disseram lá, que era tirar essas casas daqui e fazer um buraco aqui para a água descer. Tu já pensou? Nós temos mais de 40 anos morando num negócio desse aqui e aconteceu um negócio desse. É um absurdo, nós não íamos deixar de jeito nenhum, não. Uma situação complicada para os moradores do bairro. Aqui é um caos, viu? Junto a essa rua aqui, que é a rua Conceição Vieira com a Francisco Magnolia, aqui vira um mar d'água, porque as águas vêm daqui, se juntam com as que vêm daqui, aqui vira um mar d'água. Então, muitas casas aqui em enche d'água. Inclusive, essa farmácia aqui é lavada. Se der um inverno bom, não tem jeito. Lava a maioria das casas e as pessoas ficam na agonia. A gente tem vários vídeos aí que mostram isso, né? Nunca foi tomada nenhuma providência, a gente já cobrou do poder público, mas, por enquanto, só promessa. Para provar a situação em que ficam as ruas, alguns vídeos já foram publicados nas redes sociais para chamar a atenção das autoridades. Hoje, o Colégio Santa Maria da Codipe está nesse momento assim. Mas, quando chove, os alunos ficam totalmente ilhados, como mostra o vídeo feito por um morador. Isso aqui é uma rua. Parece mais de um rio do que uma rua. Situação complicada, quem também passa é este comerciante. Na parede do seu estabelecimento comercial, ele mostra a altura em que a água chega. Um problema bem recorrente. O alagamento é muito profundo aqui nessa região. Todas as vezes que chove, as casas ficam todas alagadas, a rua fica cheia, sobra um nível mais ou menos quase próximo de um metro. Os carros não podem passar na rua, se a pessoa vir a pé, não pode passar na rua, porque até leva a pessoa, a correnteza é muito grande. Quem é cadeirante não pode passar na rua, inclusive eu tenho minha tia que é cadeirante, a gente não pode sair. Se tiver a noite, se tiver algum outro problema, se chover, mesmo que seja uma chuva fraca, a gente não consegue passar. Entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, e a coisa continua da mesma forma. Ninguém toma providência. O problema de drenagem no bairro relatado pelos moradores não é uma situação isolada. De acordo com o IBGE, atualmente 65 mil pessoas vivem no bairro Santa Maria da Codipe, numa realidade que traz bastante preocupação. Hoje, de acordo com o órgão, 52% dos municípios do estado não possuem drenagem, assim como o exemplo, o bairro Santa Maria da Codipe, que busca uma solução. Nós vamos batendo em cima disso. Segundo a prefeitura, diz que tem um estudo para fazer essas galerias nessa zona norte aqui, e nós estamos aguardando, porque eles fazem o estudo, não convoca a comunidade para dizer onde é realmente os pontos que é lá. É uma agonia para eles. Você já pensou, uma chuva grande à noite, onde casa tem criança, onde tem até cadeirantes. Você já pensou em agonia à noite, a casa cheia d'água, e não tem para onde correr? A gente já foi atrás, já correu, mas ninguém toma providência sobre isso. Há tempos, há anos que a gente corre atrás de uma solução. Há anos, muitos anos mesmo. Há anos, muitos anos.